Música Olá amigo das redes sociais! Confira os destaques do Rio Grande Rural desta semana. Alunos da APAI, do município de Faxinal do Soturno, participam de oficinas elaboradas pela EMATER. Vamos ver como está a criação de búfalo e suas finalidades no Rio Grande do Sul. Horta hidropônica no presídio de Santa Rosa viabiliza a ressocialização de apenados. E no quadro Janela Rural, você vai conhecer um animal que suporta o pastejo em áreas alagadas. A colheita da noz pecan no município de Antagorda, durante a festa de leite. E na receita da semana, vamos aprender como se faz trufa de nozes. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras convenhadas aí no final do seu vídeo. E você também pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através da TV EMATER. Acesse tv.emater.che.br. A EMATER entra na sua casa, pela TV.